Olá, este é o Jornal do Nícolas, o jornal que só traz notícia boa. Roda a vinheta. Agora vamos começar com a primeira notícia da estreia do Jornal do Nícolas. E agora, o que a Ero está sabendo agora é o Jornal do Nícolas, mudou o nome, mas não mudou o formato do quadro. Vem aí a quarta temporada de La Casa de Papel. A quarta temporada de La Casa de Papel está chegando e além dos novos episódios da série, a Netflix libera nesta sexta-feira, dia 3, um especial chamado La Casa de Papel, o Fenômeno, contando como a série espanhola conquistou o mundo. Isso vale a pena, sabe por quê? Porque os fãs podem gostar muito da série, os fãs que gostam da série podem ter este conteúdo. Vamos para a segunda notícia. Mais de 180 gibis da Turma da Mônica estão com acesso gratuito. A Maurício de Sousa Produções liberou o acesso gratuito para não-assinantes a 138 quadrinhos no aplicativo Banca da Mônica, em ação prevista até o dia 25 de abril. A ideia é ajudar as pessoas a permanecerem em casa por conta do coronavírus. Pois é, meus amigos, fique em casa, leia o seu gibi da Mônica, do Cebolinha, do Cascão da Magalinha. O que tiver aí na sua casa, leia, porque ler é bom e muito ainda, né? Vamos para a terceira notícia. Band vencem Sabrina Sato e Rodrigo Faro no Ibope. Reviravolta no Ibope da Grande São Paulo, ontem na faixa das 2 horas, às 3h30 da tarde, a Band conseguiu vencer os programas de Sabrina Sato e Rodrigo Faro por 3,5 a 3,4 pontos. O resultado bastante inesperado, a Band reprisa documentários da BBC nesse horário, empurrou a Record para o quarto lugar na lista dos canais mais assistidos, 6,7 pontos atrás da SBT e 12,9 pontos atrás da Globo. Pois é, galera, quem curte documentário é só assistir na Band, né? Eu não curto muito, né? Mas é bom, né? Curtir um pouquinho, né? Quando tá de quarentena. Danilo Gentili faz quadro inusitado durante sua live no Instagram e vai à loucura. Danilo Gentili, assim como a maioria dos artistas brasileiros, decidiu fazer uma live em seu Instagram na noite desse sábado, dia 29. A live abordou diversos temas, porém, um dos quadros chamou a atenção dos internautas. A live de Danilo Gentili foi um sucesso e apresentou várias pautas. Um deles recebeu o nome Recadinhos do Coração. Outro, Alô Retardado, também divertiu os internautas. Contudo, o quadro com o nome Contos Chapa Quente, que apresentou conteúdo erótico, fez a web e a loucura. Pois é, galera. Quem curte o Danilo Gentili, quem assiste a noite, tá aí, ó. Você viu que ele fez aí o Instagram, né? Quem tem Instagram é só seguir o Danilo Gentili aí no Instagram. Pois é, galera. Este foi a primeira edição do Jornal do Nicolas. Mas, mas aí, hoje teve quatro notícias, né? Quatro notícias. Mas, se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Tchau, galera. E até o próximo jornal.